Atenção você de Sorocaba e de toda a região, não só os sorocabanos, essa menina pode ter embarcado num ônibus e talvez em Marília, talvez em Tupã, uma adolescente de 15 anos desapareceu, Melissa Souza Santos. Ela saiu por volta das três horas da madrugada com uma mochila. No quarto dela, a família encontrou uma carta escrita por ela, se despedindo dos pais. Mas, pela manhã, a família foi à escola onde ela está matriculada, soube por colegas que ela tem mantido um relacionamento com um homem de 40 anos que conheceu pela internet. Esses namoros pela internet, o tal do príncipe encantado que depois de beijado vira sapo. Pelo amor de Deus, se alguém tem informações sobre o paradeiro da Melissa, entra em contato com a polícia por meio do 181 ou do 190. Sempre aqui apresentamos essas súplicas de tantas famílias da nossa região.